Você de qualquer idade que seja, sabia que existe um modo de fazer muito dinheiro utilizando apenas o seu telefone como ferramenta? Clique no link na descrição e aprenda tudo o que precisa sobre mercado digital no curso Afiliado Relâmpago, pela metade do preço utilizando o cupom CUPOMVIP. Não perca mais tempo e junte-se ao time que mais lucra no Brasil. Caso queira alguma explicação mais detalhada sobre como funciona o mercado, siga o perfil PH Underline DMRKT e resolva suas dúvidas. Então gente, bora fazer aí o react de domingo, sim! Finalmente o react vencedor, esse que passou dos 50%, ou seja, se fosse uma votação para presidente chegar no primeiro turno, que foi Celta Vermelho. Só deu pro J na votação, né? Um monte de música dele e Celta Vermelho que teve pedidos, centenas de likes, centenas de pedidos de vocês durante toda a semana pedindo react dessa música. Teve até uma simpática moçoíla que comentou, só falta terminar a semana do Projota com o Celta Vermelho. Tá aí, beleza? Então bora fazer o react dessa moça, falaram que ela é muito boa, que eu vou gostar muito dela. Então, uau! Não sei se eu vou gostar mais dela do que eu gostei de moleque de vila em foco, força e fé, mas vai que eu não goste, né? Então, roda a vinheta e bora conferir. Ei, gente, Luciano aqui, seguinte, bora ver de qual é que é dessa Celta Vermelho? Bom, não parece um Celta Vermelho não, parece um Corvette Vermelho, né? Mas enfim, se ele tá cantando Celta Vermelho, quem sou eu pra discordar? Então, bora ver de qual é que é dessa música, bem agora. Foi! Wall Rider, doido. É um baita de um carrão, né? O que é isso? Veloz, Furioso, Versão Brasileira? Se aparecer um careca musculoso aí, pronto. É o Dominique Torreira. Foi quando ele veio lá do Piauí, foi preciso partir. Um preto e uma branca juntos tiveram que fugir. Foram longe dali, voltaram pra onde era o certo lugar que eu cresci. Do Lausanne ao Peri, dez anjos olharam do céu pra ver se eu consegui. Foi quando eu nasci, na escola pública eu tive que ir, mas sempre foi na rua que tudo aprendi. Tinha sete anos quando vi cair o mundo sobre mim, a minha mãe perdi. O melhor aluno fui até ali, na adolescência foi que eu decaí. Larguei faculdade pra ser MC, discuti em casa, meia sem sair. Eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu muito sonhei, era que isso aqui. Cantar meus problemas, bater no sistema, te tirar as algemas. Hoje eu sou o Davi, olho pro passado e vejo a gente ali. E no corcel do meu pai, vendo o sol cair, era eu e o Cris. Se você não é ele, não devo pra ti. Se você já pulou a catraca pra pegar busão, sabe o que eu passei. Se esse som bateu forte no seu coração, sabe o que eu passei. Porque hoje eu tenho tudo que eu sonhei, até um carro novo pro meu pai eu dei. Mas eu já me senti vencedor quando um dia eu comprei. O céu tá vermelho, sem ar e sem direção. Em 60 vezes, pra decada prestação. E eu me senti vivo, o mundo na minha mão. Hoje eu tô voando, mas eu sei bem onde é o chão. Era um celta vermelho, sem ar e sem direção. Em 60 vezes, pra decada prestação. E eu me senti vivo, o mundo na minha mão. Hoje eu tô voando, mas eu sei bem onde é o chão. Pega a visão. Eu só tinha um microfone de vídeo, o quê? Vou contar pra você. Gravava nas fitas, cassete, não tinha PC. Nunca tive CQ. Batendo reggae, encaixando em sapato. Fiz o som das caixas, com a caneta e os pratos. Tocando violão, sozinho no meu quarto. Usar um barriga, acha que é boy. Jogando Need for Speed Underground. Eu sonhava com o dia que eu ia correr. Colocando o Danone na bike, meu próprio downpap eu sabia fazer. E o Monza que foi o meu vai comprar? Logo após eu vi ele vender. Pra botar comida na casa que ele construiu. Pro destino fazer ele perder. O criolo gritava, eu grimava, meu mundo girava embaixo do capuz. Aprendi se ganhei, aprendi muito mais se perdi ali na Santa Cruz. Carreguei minha cruz e com meu suor. Hoje eu faço justiça, a promessa que eu fiz pra minha avó. De que nunca mais iam cortar nossa luz. A Luísa velha. Você já pulou a catraca pra pegar busão. Sabe o que eu passei. Se esse som bateu forte no seu coração. Sabe o que eu passei. Porque hoje eu tenho tudo que eu sonhei. Até um carro novo pro meu pai eu dei. Mas hoje eu já me senti vencedor quando um dia eu comprei. O céu tá vermelho. Sem ar e sem direção. Em 60 vezes. Paguei cada prestação. E eu me senti vivo. Eu me senti vivo. O mundo na minha mão. Hoje eu tô voando. Mas eu sei bem onde é o chão. Era um celta vermelho. Sem ar e sem direção. Em 60 vezes. Paguei cada prestação. E eu me senti vivo. O mundo na minha mão. Hoje eu tô voando. Mas eu sei bem onde é o chão. Pega a visão. Pega a visão. Ah, sai daí branquia. Pega a visão. Pega a visão. Chão tá vermelho. Pega a visão. Pega a visão. Pega a visão. Pega a visão. Chão tá vermelho. Pega a visão. Puta merda viu Puta merda Opa Algo ficou no ouvido que não devia ter ficado A borrachinha do fone de ouvido Volta ai, beleza Nó véi É por isso que vocês pediram tanto pra fazer o react dessa música viu Ela não me levou as likes mas me levou no sentimento que porra véi Carai, nossa É, eu não sou Eu não Eu não Tô no terremoto mas essa música mexeu Comigo sabe, é Ele pegou ai uma Uma inspiração do trabalho Dele e colocou Na música e fez a música Que aquilo ali foi Uma coisa que ele orgulhou de ter Que foi difícil De ele conseguir mas ele conseguiu Porra que isso véi Isso é muito doido cara E assim Se você Quer um dia Fazer igual o Projota Se você Acredita que você consegue fazer rima Se você consegue fazer música Gente Eu vou falar com vocês uma coisa que eu não falei antes da vinheta Na descrição tem o concurso de rima Do site show de bastidores Em que você vai lá Você cadastra sua música Se você paga a taxa de R$19,99 E você concorre a um prêmio de R$1000 Tá As votações elas começam a partir do dia 21 de maio E você pode escrever até o dia 6 de junho Então assim Dá uma olhadinha lá gente Porque assim Se você quer Poder mostrar o seu trabalho Mas ainda não teve oportunidade Agora nessa quarentena totalmente online Você pode fazer isso Dá uma olhadinha O link tá na descrição Se você precisar O pessoal pode ir lá Dar uma atenção Tirar suas dúvidas Tá Então é isso Vou deixar esse recado aqui pra vocês Com base nessa música aí Que ela é uma baita superação E é muito legal que ele conta Todos esses problemas que ele teve Das coisas que ele Vivenciou E de onde ele veio E quando ele fala Hoje eu tenho o carro que eu sempre quis Mas eu tenho os pés no chão Então velho Isso é ensinamento de vida pra todo mundo Em qualquer situação Você tem que saber de onde você veio Pra saber pra onde você vai Não esqueça o seu passado Achando que o futuro Vai fazer com que aquilo ali Seja deixado pra trás Vai ficar Mas você tem que se lembrar Tudo que você passa na sua vida Te constrói o que você é Eu gente Sinceramente Eu sou um ser humano Que foi construído a base de pancadas Lágrimas Ofensas Insultos Provocações Perseguições Calúnias e difamações Eu sou uma pessoa que assim Foi construída Com base de Muitas Muitas coisas ruins Que as pessoas realmente evitam Na vida delas Só que eu Não deixei que isso Me tornasse alguém ruim Eu usei isso A meu favor Eu sou uma pessoa que assim Eu tenho uma autoestima muito baixa Muito baixa Nossa Vocês falam as coisas comigo e eu faço É gente Vocês estão falando esses negócios aí Não precisa Eu não sou isso que vocês estão falando aí Vocês acham que eu sou uma pessoa Excepcional Eu sou só um cara Cara Eu não sou Nada demais Minha autoestima é baixa Muito baixa Eu sou uma pessoa que assim Eu me diminuo Porque eu não acredito Que eu seja algo bom E por que disso? Por causa de uma vida Que sinceramente assim Assim Não me deixou Muitas Alegrias Mas ao mesmo tempo Que me construiu O que eu sou hoje E talvez assim Eu faço os vídeos aqui Eu falo as coisas que eu falo E se ajuda você Que bom É porque assim Ou é porque eu tenho empatia Ou porque Eu sei como é que as coisas elas são ruins E assim Eu não quero que as pessoas passem por essa situação O que seria empatia também né Mas de uma forma diferente Então entenda que quando a sua vida não é fácil Você teve problemas na sua vida Você está carregando a sua cruz E essa cruz ela pode ser pesada Mas ela vai Te ensinar muitas coisas Quando você não tem desafios na vida E tem tudo de mão beijada Você se torna uma pessoa fraca Mas quando você Leva muita porrada Pode ter certeza Não vai ser qualquer coisa que vai te derrubar E é uma fala Talvez uma das melhores falas Que eu já vi no filme Que é do filme Rock Balboa É o Rock 6 Não teve Não foi tão bom quanto os outros Mas eu acho que eu gostei bastante Na hora que ele fala com o filho dele O pessoal até fala Que é como se Deus estivesse falando com a humanidade ali Que ele fala assim Você cabia aqui E eu falava Esse menino vai ser o menino mais maravilhoso do mundo Quando ele crescer E você cresceu mas você se perdeu no meio do caminho Deixa que as pessoas apontem dedos E falam o que você tem que fazer ou não fazer E você se esqueceu do que você podia fazer E ninguém vai bater tão forte como a vida Ela vai te bater e vai te deixar no chão E se você não se levantar Ela vai continuar batendo se você for covarde E você não é covarde Você é mais do que isso E aí cara Você pega essa cena E você puxa o ensinamento dela De que se você for fraco Não ache que a culpa é dos outros A culpa é sua Se você não realizar as suas coisas A culpa foi sua Eu gente Sou um ator fracassado E a culpa foi minha Que eu não tive o que era necessário para conseguir Fora que eu também Não tive um bom empresário Não tive costa quente Não tive peixada Não tive marmelada Eu não fiz teste de sofá Além disso também Só que sinceramente Isso é culpa dos outros? Não Eu segui minha vida Se você acredita que você é capaz de algo Vá e faça Se sua vida foi ruim Construa ela para que ela não seja E se você acha Que as coisas não estão do jeito que você quer Elas não vão resolver Com um desejo para fazer Para os padrinhos mágicos Até porque eles não existem As coisas vão mudar aos poucos E aos poucos você vê a mudança Porque é aos poucos que você percebe Que as coisas vão entrar nos eixos E é assim que é bom Porque se mudar de uma vez Você perde a cabeça E não sabe como é que vai lidar com a situação Entenda que Ele comprou um celta vermelho em 60 prestações Gente isso são 5 anos 5 anos para pagar um carro E quando ele terminar de pagar O carro vai desvalorizar Que não vai valer sei lá nem 33% do que ele pagou Mas é motivo de orgulho Porque ele conseguiu Eu ainda não tenho meu celta vermelho Ainda não tenho meu carro Mas aos poucos eu estou vendo que assim As coisas estão acontecendo Já cheguei aos meus 70 mil inscritos Não sei quantos inscritos que estão agora Que vocês estão assistindo esse vídeo Mas eu acho que nesse ano Nessa parte aqui ó Vai ter uma plaquinha de 100k Mesmo que o YouTube demore a entregar né Mas eu acho que eu chego aos 100 mil E ó Corto este meu cabelinho Que está na touca Porque ele está Sendo bem tratado para quando eu for Vendê-lo Entendeu? Enfim gente é isso Esse foi o react de domingo É... Para que eu não ficasse reclamando Do chororô dos comentários Eu nem sequer li os comentários Eu vou ler a votação É mais saudável assim né Tem coisa que a gente tem que evitar De ver e fazer Para que a gente fique se sentindo bem E é isso Nos vemos nos próximos vídeos Fiquem com Deus Que Deus abençoe e até a próxima Tchau gente Fui!